Suas palavras transmitem a força divina que precisamos, tal qual seu silêncio, tão necessário em alguns momentos. Conservem seu colo o refúgio que tanto buscamos. Em suas mãos, a confiança e a fé de que podemos seguir nosso caminho. Para todas as fases da vida, a mãe está sempre disposta a acolher, orientar e profetizar. Feliz e abençoado o Dia das Mães é o que deseja o Claretiano Rede de Educação.